No último sábado, dia 4 de outubro, a comunidade Filhos da Luz, casa de missão Fonte da Misericórdia em Rolândia, promoveu em seu quarto ano consecutivo a festa para o Dia das Crianças. O evento, em sua quarta edição, proporcionou uma tarde de alegria às crianças da comunidade. Cerca de 300 meninos e meninas participaram do evento, que contou com brinquedos, oficinas, evangelismo e vários tipos de comida. No último dia 4 de outubro, nós tivemos a festa dedicada às crianças carentes e aquelas que puderam e quiseram estar lá com a gente. Nós começamos às 2 da tarde, com o término por volta das 5 da tarde, das 17 horas. Nós tivemos ali 250, 300 crianças, famílias, que estiveram ali com a gente para brincar, para se alegrar, para se alimentar também. Nós tivemos ali uma alimentação variada para as crianças, para as famílias, momentos de oração. E já é o quarto ano que a gente já faz essa festa. Já é de praxe ali da casa de missão. Nessas datas mais fortes, a gente faz alguma atividade para a comunidade. Então, no quarto ano, a gente teve a alegria de fazer essa festa, que foi um sucesso. Foi, graças a Deus, sucesso que eu digo assim, de participação, de ajuda, de colaboração. Muitas pessoas ajudaram, contribuíram com a mão de obra lá no dia mesmo, para ajudar ali na organização da festa, na limpeza. E também pessoas que contribuíram ali com alimentos, com doces, com brinquedos. Então, desde já, a gente quer agradecer a todos que lá estiveram no último sábado, dia 4, e ajudaram, de alguma maneira, contribuíram para que essa festa pudesse ter acontecido. Para o coordenador, a festa tem um sentido que vai além dos brinquedos e brincadeiras. É proporcionar felicidade às crianças e ensiná-las valores de nossa sociedade. A gente poderia, assim, pontuar duas situações. A primeira é a partir daquilo que está na própria palavra de Deus. Ajudar, partilhar, poder oferecer também para as pessoas uma tarde diferente, um dia diferente. Tanto é que muitas das pessoas que nós assistimos ali, são mais de 40 famílias, e assim vivem uma situação muito difícil, situação precária mesmo. Então, eles não têm o básico ali para a sua sobrevivência. Então, a gente tenta oferecer para essas pessoas, pelo menos duas vezes por semana, e nessas datas mais significativas, algo diferente. Uma brincadeira, um doce, um brinquedo, que a gente sabe que faz diferença. E o segundo ponto é a gente colocar em prática aquilo que é o chamado da casa de missão. Ser uma casa, uma família. Então, a gente quer reunir mesmo as pessoas como uma família que se reúne para festejar, para alegrar. É claro que nisso tudo também se desenrola também a divulgação da casa, dos nossos trabalhos. Mas esse não é o nosso foco. O nosso foco é evangelizar e atrair essas pessoas para Jesus e proporcionar para elas uma vida um pouco mais diferente, uma vida com mais alegria, com mais paz, com mais alegria de viver. É isso que a gente procura fazer ali na casa de missão. O Dia das Crianças é comemorado no dia 12 de outubro. A data também é marcada pelo dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. A Dilson deixou um recado para todas as crianças do nosso município. Bom, eu quero, em primeiro lugar, dizer aquilo que Jesus disse, né? Deixai vir a mim as criancinhas. Então, Jesus ama todos e em especial as crianças. Então, meu recado é para você que está acompanhando, garoto, garota, para não desanimar, para sempre estar pedindo para o Papai do Céu a bênção, a proteção. Quero também me dirigir a você, pai, mãe, para que ame o seu filho, abraça o seu filho, respeite o seu filho e leve o seu filho para Deus, para a igreja. Independente se é igreja católica ou outra denominação, mas leve o seu filho para Deus. Com Deus, a coisa se torna mais fácil, a vida se torna diferente. Então, leve o seu filho para Deus. Dia das crianças também é dia de Nossa Senhora Aparecida, nossa mãe, padroeira do Brasil, que lá no vale, ali no vale de Aparecida, ali no vale que estava seco, não tinha vida, depois da aparição da imagem de Nossa Senhora, se transformou o vale do Paraíba. Hoje é um vale fértil, que tem tantas coisas boas. É isso, vamos pedir a Nossa Senhora que nos abençoe, que nos dê também a sua bênção e, principalmente, abençoe você, a sua família e todas as nossas crianças aqui do município de Rolândia.